Sabe o que é legal? Você vai em qualquer janela da delegacia, olha para o lado de fora, e os prédios assim, normais, acesos, como se tivesse gente acordada, gente dormindo. É, tá acontecendo um ataque zumbi só no nosso lugar. Eu tô voltando lá pro início do jogo. Vocês estão longe? Eu acho que eu tô no início do jogo. Tio? Oi? Você desceu? Eu desci tudo. E eu acionei o negócio aqui, olha. Porra, não faz isso não. Eu tô perdendo. É isso aí. Tá. Como é que é o negócio? Eu fechei. Fala a boca aí, rapaz. Eu lembro que a saída, a garagem, era lá no refeitório. Lembra o que eu falei? Que a gente tinha corrente, não era? Achei um. Ó, achei um negócio pra apertar aqui. Aqui é o início, cara. Vambora. Ué, a gente também é o início. Achei um botão. A porta do forão foi aberta. Ae, então eu tô nele. Pra continuar pra garagem? Como assim? Tô aqui. Ó, a garagem que eu sei. Não, nem não. Eu não sei nem se você quer abrir uma garagem. E aqui é? Cadê vocês? Vou ir buscar vocês. Refeitório. Passando pelo refeitório, pela parte de baixo. Eu não sei se isso aqui tá considerado uma garagem. Isso aqui não, né? Bom, tem porta pra entrar carro. Então, aqui tinha um caminhão na hora que eu fechei essa porta. Ué. O Thiago vai vir buscar a gente. Cadê o Thi? O Thi tem que encontrar a gente. É a escada. Tem, tem a coordenada ali. Vamos na coordenada, todo mundo. Ó, tem um negócio aqui pra eu tocar. Pra tocar. É. Cadê o canal? Pra digitar números. Ah, eu já fiz. Ah, tá. Esse daí eu não fiz, não. Posso apertar? Pode. Nossa. Esse aí tá quebrado, eu acho. Porque a Sonya era esse foi esse daqui, ó. Vocês subiram tudo? Não, a gente tá no refeitório, Thiago. Tá no primeiro andar? Bicho, eu tô lá embaixo, naquela escadinha que a gente tava matando os zumbis. Então, a gente tá nela também, ó. A gente vai chegar em você agora. Ou não, cadê você? Você não tá nas escadas, Joga. Você tá no andar de cima. Vamos subir mais uma zumbis. Não, ele não tá no andar de cima. Ué? A gente tá na escada de metal, Thiago. Onde tinha um elevadorzinho. Não, sem elevador. Cara, eu tô na mesa do refeitório aqui. O refeitório é aquele pentinho mesmo. Vamos, vamos, vamos seguir todo mundo na coordenada e a gente se encontra lá. Ou não? É mais fácil ele vir pra cá, mas... Cadê? Vocês estão no elevador? Eu tô no refeitório. Vou ficar aqui parado esperando vocês. Eu vou lá na escada pegar o Thiago. Ó, eu tô no... Praticamente no início do jogo agora. Que agora tem passagem, né? Então, vai seguindo aquele... Todo aquele caminho que a gente fez. Que tinha uma hora que tinha um refeitório. E tinha o segundo andar do refeitório. Que tinha umas portas. Acho que você me deu a chave e eu te descarro. Putz, agora eu não sei nem onde... Ah, tá. Escada de metal aqui. Tá, cheguei. Para aqui, para pra de ver. A cara tá ali dentro. No refeitório. Oi. Para aqui. Então, quer ir lá onde eu achei? Tem um caminho aqui, pô. Não era aqui? Deixa eu pegar só um lá. Eu acho que tem que ir pro Florão. Então, eu acho que é lá, pô. Onde eu tava. Aqui, ó, a garagem. Onde eu apertei o botão. Ah, vamos entrar aí pra ver. Não, o objetivo não é aqui. Então, é lá onde eu tava mesmo. Lá onde eu apertei o botão. Matisse, você que trollou, então. Ih, tem arma aqui. Eu trolei, eu tô falando que é pra ir pra lá. Que era pra gente se encontrar lá. Se eles querem se encontrar aqui. Eu tô só. Então, vamos. Eu vou te seguir. Então, não entender a coordenada aqui. Aqui não acontece nada. Eu tô por aqui mesmo. Não sabemos. Agora eu não lembro mais, eu me perdi. Aqui, ó. Não. Não é. Ou é? Vem cá. Me perdi. Vem aqui, então. Descute o rastinado de zumbi e vá até ele. Porra, aí fica difícil também de todos os lados. Aqui, ó. Quase o começo do jogo. Tá certo. A porta aqui não dava pra abrir. Que você desceu a escada, Thiago. Eu já encontrei ela. Ah, foi daqui que a gente veio. Aquela que você queria, Thiago. Aonde? Nas escadas do... Ué, eu desci daqui e encontrei uma... Isso, é essa mesmo. Então, aqui tem a escada meio porão. É pra baixo, é isso mesmo. Aqui, ó. Direita. Você foi pelo caminho ali pra gente explorar? Fui. Quer ir lá? Pode ir. É um banheiro. Ah, tem produto de limpeza ali, ó. Eu fui limpando sem desinquentar. Tá com o veja na casa. Aí, ó. Eu abri aquela porta ali, acionei o botão e abriu aqui, ó. E eu já dei uma limpadinha de leve. Qualquer esses produtos de limpeza lá. Ah, por isso que tava meio aberto lá o negócio. Por isso que tô sentindo um cheirinho de flor. Pera, você abriu da direita ou da esquerda? Não, esse cheirinho de flor é do Thiago. Não, a via da esquerda. Essa esquerda aqui tava fechada. Que isso? Tinha uma flor. Tá a porta clarona aqui. Qual a lógica de botar a luz no chão? Vai ficar bonitinho. Porra. Eu quero bater. Ih, quem tem o negócio de arrebentar a chave? Cadê a água? Não achamos ainda. Eu tenho isso aqui. Não serve, não. Essa aí é a chave inglesa. Isso aqui serve pra quê? Batendo a cabeça dos bichos. Sério? É. Almele. Ih, é mesmo? Não, que inútil. Deixa eu derrubar. Qual é, Thiago? Você é louco? Tá trancando os outros no quartinho? Tem zumbi ali na direita. Essa tá trancada. Ó, quem tá com sede aqui tem um bebedouro, tá? Não, tá cheio de... De arma aqui. Ninguém tem a chave? Puta, eu não trouxe a chave. Nem eu. Não, vocês nem queriam armas, né? Eu vou matar vocês, cara. Clique a porta atrás. Se tá oferecendo arma, é porque vem muita coisa triste pela frente. Parece não, rapaz. Calma. Tiii! Ele já não tem munição. Eu tô na sala de tiro aqui. De trem no chão. Minha vingança. Fecha a porta. Temos uma arma aqui. Também tô. Também tô. Hum, eu vi duas portas dando no mesmo lugar. Opa! Yeee! Peguei uma nova pistolinha. Legal, deu uma volta. Olha o Thiago. Thiago, eu tô olhando o tutorial na internet pra ver como é que passa do mapa. Ah, é? Ó, eu quero passar de primeiro, gente. Não morre não, hein? Não sejam contaminados. Uh! Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não. Eu acho que o Thiago tirou o modo de infecção, hein? Antes de criar fase, hein? Eu não levei porrada ainda não. Ué? Você não tinha tancado um monte de porrada lá no início? Ah, é? Ah, é? Ah, é, né, safado? Aí, tá precisando da chave mesmo, gente. E aí? Agora a gente procura onde? O Thiago droppou a chave. Mas, se eu não me engano, tem duas chaves. Tem uma porta aí que tá trancada, mas eu acho que não é ela ainda o objetivo. Essa porta está fechada. Deixa eu procurar a chave. O que? Isso é um monte de pãozinho? Alimento dos ratinhos. Você não lembra onde eu droppou a chave? É, eu tô indo lá agora ver se tá lá onde eu deixei. Porque eu lembro que eu deixei, né? Thiago vacilão, mano. Droppou a chave e nem falou que tinha droppado. Foi por querer, cara. A porta está fechada.